olá meus irmãos como é que vocês estão todo mundo está na paz sua alegria firme bom é isso mesmo trocamos de carro a empresa trocou de frota agora estamos com o quid e hoje irei mostrar pra você como que destrava o volante caso você travar o volante e não saiba como destravar o volante do quid vou te mostrar agora como é que se destrava o volante do quid eu também não sabia fiquei desesperado quando travou tive que pedir ajuda e hoje vou mostrar pra vocês como é que destrava o volante do quid se caso travar o seu beleza então vamos lá bom gente aqui tá o volante né do quid eu vou mostrar pra vocês como que faz para destravar ele já tá travado aqui ó tá vendo vou mostrar pra vocês porque eu tive que aprender na raça isso aqui né o meu destravo travou né eu tive que pedir ajuda de uma pessoa para poder destravar eu achei que tinha até quebrado mas não vou mostrar pra vocês como que destrava vocês vão ver que é fácil e simples ó que ele tá travado certo vamos lá então primeiro você pega a chave certo pegou a chave vamos colocar ali na na engate e o que que você vai fazer você vai mexer o volante e a chave ao mesmo tempo entendeu mexer o volante e mexer a chave assim ó os dois ao mesmo tempo vamos lá pessoal é o volante tá travado certo e aí você vai ter que fazer você vai ter que ficar virando a chave e o volante ao mesmo tempo os dois vamos lá pessoal é o volante tá travado certo e aí você vai ter que fazer você vai ter que ficar virando a e aí o que que você tem que fazer você tem que virar a chave e o volante ao mesmo tempo para destravar vamos lá então e pronto travou viu travou bom então é isso espero ter lhe ajudado né se eu te ajudei aí comente fala poxa você me ajudou curte e compartilha para mais pessoas que não saiba desse segredo tá bom então é isso falou até a próxima e não se esqueçam que jesus está voltando